Olá sois, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de Ori para você. E bom, como vocês podem ver, eu não estou no Monte Roro, né, lá no vulcão, né, o Monte Roro, continuando a liberar a lava, no caso, drenar a lava, ainda falta essa área de cá. E como deu para ver aqui no mapa, né, está dando para ver onde está tudo. E isso porque eu desci o Monte Roro e fui dar uma explorada, né, eu coletei bastante coisa, peguei bastante XP, peguei energia, peguei vida, então o Ori subiu de nível algumas vezes e eu peguei várias celas de energia. E aqui, né, essa árvore de habilidades principal, né, que é a árvore de habilidade, meio que de habilidades de exploração ou de coleta no geral, ela está no nível máximo, né, foi por isso que eu consegui, consigo ver tudo no mapa. E eu descobri que tinha mais uma área que eu nunca fui, que era aqui, o túnel da raiz negra, né, eu vi aqui no mapa que tinha os negócios, achei muito esquisito e eu pulei, está vendo, tem um caminho bem aqui, ó, eu pulei para lá e assim que eu pulei para lá, rolou uma cutscene, né, quando a árvore começa a falar e eu dei out F4 no jogo na hora, né, para eu não perder a cutscene. E cá estou eu, novamente, cá estou eu novamente de volta aqui antes de, no caso antes de, de entrar aqui no túnel da raiz negra, eu acho que esse 1% é da pedra de mapa que eu encontrei, eu encontrei uma pedra de mapa bem aqui, só que ela está bloqueada, ela está bloqueada por um, por um troço. Tem muita coisa que eu ainda não catei, porque eu não consigo acessar, ou está fechado, estou a pedra de mapa bem aqui, ou está fechado, coisa desse tipo. Cadê? E aqui embaixo, opa, aqui embaixo tem, tem duas árvores. E faltam duas habilidades, então aquelas duas árvores ali são as habilidades que faltam. E aqui, eu poderia ter acessado esse lugar há muito tempo, desde que eu peguei o escalar. Eu dei um olho, porque eu só fico seguindo a luz. Olha, essa estátua parece familiar, eu já vi antes. Eu pensei que isso aí que ele leu era só uma observação coletável, coisa desse tipo, mas não, começa a rolar essa cutscene aí, ó. Eles encontraram a casa. É um outro barrigudinho. O barrigudinho chifrudo. Da criança que abraçou a nossa luz. Eu me lembro deles. Há vários anos, quando a árvore do espírito era apenas uma muda, Naru, a jovem, cuidava de nós sempre que ela podia. Naru era meio que a... É a mãe postiça do Ori, né? Foi ela que cuidou do Ori quando o Ori caiu da árvore. No caso, voou da árvore, né? Já que ele é uma folha. Túnel da raiz negra. Matei. Ah, deixa eu salvar aqui e usar esses cinco pontos de habilidade que eu tenho. Deixa eu comprar aqui o... Pulo triplo, que é o que eu tanto queria. Fica faltando um. Reduz o dano dos inimigos. E isso aqui é o quê? Ai do pisão. Pega também, vai. Ué? Não entendi agora. Tá meio... Tá meio escuro demais. Tem um bagulho ali em cima. Eu peguei vários desses negocinhos. Ainda ficou uma porrada pelo mapa. Porque eu só não... Só não achei. Ou só ignorei também. Tinha alguns que estavam num lugar bem merda. E tipo, não valia muito a pena. Tá meio escuro demais. Tinha umas paradas. Ui. Vou subir aqui. Tem uns negócios meio que... Voante pra caralho. Eu acho que não é aqui não, hein. Não era pra eu estar aqui não. Não aqui embaixo ainda. Tá bloqueado dos dois lados. Bom de ter muita vida agora... Que eu posso tomar muito dano. Também eu não sou imortal. Eu vou matar. Por incrível que pareça. Eu não morri muitas vezes. Quando eu... Resolvi explorar. Não quero ver eu fazer isso não, hein. Pra onde eu posso ir? Pra onde eu deveria ir? Ó. Eu cheguei a vir pra cá? Não. Uma zona perigosa, jogo. Eu sou o perigo. Opa. Essa luz da árvore do espírito foi um presente nosso. Ela foi dada a Naro, que ficou do nosso lado. Tá, mais um bagulho tem que carregar. Tá. Ok. Ele apaga a luz. Apaga a luz não. Na verdade ele apaga os negócios feitos de luz. Como é que eu subo aqui? Aqui. Tem outro aqui, ó. Mais perto. Tem um outro ali. Tem outro ali. Filha da puta. Me derrubou. Aranha maldita. Não pulei alto o suficiente. Bom que eu tô com bastante vida. Não pulei alto o suficiente. Ah, vou ter que me matar. Tem que me matar. Porque eu caí ali e a bolinha é pesada. Onde é a bolinha? Ah, não. Fala que eu tô... Que eu tô... Ah, não. Tem que trazer a bolinha toda de volta pra cá, cara. Ah, ele não salvou. Ah, jogo. Porra, eu segurei o bola em cima do foguinho. Nada a ver. Nada a verzaço. Perdi a oportunidade de pular, mas... Pelo menos eu não caí. Pô, não ver nada é uma merda, hein. Pelo menos eu não. Pelo menos eu não. Pelo menos eu não. Ah, não. Pelo menos eu não. Ah, eu não tenho... Teste que... Eu não sei. Ah... Tem que... Teste que... O que é isso? Echofizios. Não era pra pular ali. Obrigado, Ori. Echofizios. Peraí, tem uma plataforma que ela desceu. Só assim. Peraí, tem uma plataforma que ela desceu. Parece que eu tô andando tão pouco em cima dessas plataformas. Essa foi que eu subi. Não, foi essa que eu subi. Echofizios. Echofizios. Deixa ele chegar perto. Peraí, ó a árvore aqui. Ela tá apagada. O troço ali em cima. Echofizios. Ok. Quase que eu caio Quase que eu caio Ah, agora tudo acendeu Porra, aí sim Ora e veja Mesmo que a nossa luz seja mais fraca nessa névoa Ela levantou a escuridão Que estava nesse lugar Que bom né Eiki estava procurando o Naro Mas ela já havia ido quando ele chegou Ah, Naro conhecia os... as folhinhas né As folhinhas da árvore A árvore... É divina? Árvore dos espíritos Ele foi rápido como o vento e correu com a agilidade Mas cercado pela escuridão Ele se perdeu Cortei sem querer Ah, o impulso Porra, finalmente Mas aí eu aprendi uma habilidade antes da outra Que viagem Porra, gostei Gostei, gostei Gostei, hein Opa O mapa O mapa está ali embaixo Aí sim Porra, isso vai ajudar demais Tá Tá, entendi Opa Legal Ó Acho que perdido Tem muita coisa Nossa, tem muita coisa pra baixo Deixa eu ir pra lá primeiro Que é pra lá Parece que tem menos coisa Lembrando que eu tô com pulo Pulo triplo Eu tenho que lembrar disso Esqueço Porra Eu não tô nem no range Do troço Mesmo assim eu tô mudando Pelo menos tinha um ponto de save Opa Tá Tá Nossa, bem grande aqui embaixo Tem um monte de habilidade que se eu não tivesse Eu tenho um monte de habilidade que se eu não tivesse Essa área aqui Essa área aqui estaria muito mais difícil Seria muito mais difícil Com toda certeza Você nem pensar muito Com toda certeza Só o planar já ajuda demais Vaporizado Olha aqui, bicho Olha aqui, bicho A estátua lá atrás Olha ali Olha ali, ó Mais uma Consegui pegar alguma coisa? Consegui pegar isso aqui, né? Chama veloz Chama de carga Ultra chama divina Preciso de seis pontos aqui Preciso de nove pontos no total Quanto as células de energia faltam? É um pouco mais que nove Na verdade faltam Na verdade é exatamente nove, né? Tenho vinte e quatro São trinta e três Tá Ó, eu peguei todos os negócios de vida Faltam três Energias Ó, tem molho pra lá Perigo, hein? Tchau 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 ele vai morrer ele vai se matar essa é a verdade fechado que isso é um bonequinho não é uma outra estátua só que essa aí é da naru a luz escuridão nascido na inocência embora não tivesse a luz é uma amizade foi formada mas a ligação que foi firmada logo seria dissolvida ah então a naru quando criança brincou com outros outros ori né para chamar de outros ori e ela era uma criatura da escuridão da escuridão da escuridão da escuridão e não tá explicado porque a luz da árvore dos espíritos faz mal para eles porque são criaturas da escuridão o sol não sol lançava nossa luz até mesmo na escuridão ela conseguia enxergar ela viveu nas profundezas desse bosque e agora jaz aqui em paz promete uma daqueles dois estar brincando com a naru muito provavelmente o sol não de luz ó 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 Essas porrinhas são tochas. Porra, isso aí tá muito longe de ser chamado de tocha, hein, amigão? Vou tacar as coisas comigo mesmo. Até parou uma máquina de morte aqui. Tem um monte desses troços aí pelo mapa, hein? Tem um monte que eu lembro. Eu lembro de ter encontrado uma porrada. Talvez não uma porrada, mas... Sempre em lugares bem visíveis. Deixa eu ver. Peguei tudo daqui. No caso, eu teria que subir, né? Eu tenho que descer agora. Ah! Fui lento demais. Só para arrombar. É muito maneiro isso aqui. Posso descer também. Posso descer, eu posso seguir para lá. Tá, seguir para lá é o mais... Bem mole. Calma. 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 se é rápido Vaporizei os bichos Eu vou pegar isso aqui Pra tomar menos dano Eu acho que a minha explosão de luz Destruiu alguma coisa que tava do outro lado Que eu precisava jogar a bola Eu acho, pelo menos Espero que tenha sido isso Tá Esse vermelhinho é tipo aqueles verdes Só que menos arrombado Mas eu acho que é o contrário Aqui é pra subir Ainda bem que quica no chão Só estoura Nessas coisas nojentas Aí Acho que eu queria que eu tacasse neles Mas eu não preciso Eu pulo alto Pulo alto Eu plano Como eu falei Explorar isso aqui Seria muito mais difícil Se eu não tivesse Certas habilidades Cadê o bagulho daqui? Acho que tava lá em cima, né? Não, aquele ali eu acendi, pô Então tá embaixo Ui Peraí tem uma coisa Eu tenho que olhar, porra Eu tô que nem imbecil Só seguindo o meu caminho aqui Ainda bem que eu respiro Debaixo da água Deu nada, mentira isso aí Porra Bem que podia ir todo o caminho, hein Podia dar pra dar o dash debaixo da água Nossa, isso ia ser irado demais O jogo queria que eu tacasse ali E clicasse ali Não precisei E não Eu acho que aqui Seria uma área que eu não conseguiria acessar Sem essas habilidades Quase certeza Cadê? Deixa eu pegar a habilidade E vai sobrar Vai sobrar a célula de energia Como é que o Ablo é essa aqui? Assim Assim, simples assim Era o ninho deles Parece com o ninho que a gente tinha, né? Ih, que bonitinho Vamos tentar a caverna Os barulhinhos que eles fazem São muito engraçadinhos Tá Construiu a estátua Morreu? Morreu Ela já tá até grande Morreu 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 Que nem Que nem ela Né? Só que agora ela tá viva Porque o Golmo lá Reviveu ela Mas Morreu igualzinho ela Quando ele se foi Ela foi embora Abandonou a casa, né? E nunca mais voltou Embora tenha ido embora Da nossa floresta Não há tempo para lamentar Lembre-se daqueles que se foram E eles viverão para sempre É, isso aqui seria mais emocionante Se eu já estivesse vindo aqui antes Porque a Naru já tá viva de novo É, então Não tem muito sentido Tá 96% O que que faltou aqui? Bruta da lua Não sei Provavelmente alguma coisa escondida Cheguei a vim ali Acho que eu não fui ali não Com certeza Turma da raiz negra É, deve ter coisas escondidas Porque tem um negócio no mapa No mapa não Tem um negócio que não aparece no mapa Que dá XP pra caramba E aí eu nunca vi um negócio Daquele voltar Tipo um ovo Tá, mas agora vai ter Vai ter várias áreas Que eu vou poder Vou poder acessar Pra acender essas lâmpadas Se eu não me engano Aqui embaixo Não, aqui não Ali acho que eu esqueci mesmo De buscar os O negócio Aqui ó Aqui se eu não me engano é O que é nosso? Aqui é o vulcão Aqui Aqui também é Tem um pinguelinho daqui lá Por perto Esse aqui eu não sei Esse aqui eu também não sei Aí teve uns que eu simplesmente não peguei Também né Mas eu devo pegar Devo pegar isso aí Em off Aí no próximo episódio A gente já volta Pro Monte Roro Pra Continuar a nossa História Mas Bom Por enquanto é isso Do like se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau 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 E aí